E aí família, hoje nós vai reagir a uma tempestade de areia. Eu não sei se é isso, mano. Não sei, mano. Nossa, fiada. É aquele bagulho do faroeste, tá ligado? Pra mim eu só vejo esse filme de faroeste, assim, mano. Aquele bagulho rolando assim, tá ligado? Bagulho em festa mesmo, né, mano? Você tá maluco? Ó. Ixi, mano. Imagina que trabalhão que eu ia limpar esse bagulho. Você tá doido, mano? Caraca, mano. É o maior canil da Costa Rica, do mundo, sei lá. Vamos ver assim, mano. Só que fica na Costa Rica. Não sei, tá ligado? Muito cachorro, né, mano? Muito cachorro. This is Malibu, California, where the weather is always perfect. Hum, que legal, mano. Olha aquela piscina, velho. Massa. Parece que a gente filme esse aí também. Bonito. Mano, o cara nada pro tubarão. Ele tem que ser muito doido da ideia, né, velho? Todo tubarão martelo, parece. Eu acho mó brisa esse tubarão martelo, né, mano? Ixi, velho. Olha lá. A menina tá mandando dançar. Ah, não, isso não é real, não. Pelo amor de Deus, essa menina tá doida. Não, é fundo verde. É fundo verde, não é possível. Oh. O aluclan só brabo, hein. Sometimes turtle shells break when they're laid, but if they're lucky and placed in perfect conditions, the turtle can still grow and survive. Caraca, mano, é tipo um ovo crescendo, um pintinho crescendo fora da casca do ovo, tá ligado? Doideira. Um monte de cachorrinha junto, como é que eles estejam vivos? Ah, que fofinho. Ah, que lindo, mano. Ah, que lindo, mano. Ó, o Tony Stark. Nossa, o Tony Stark. Mas é isso, família. Com o Tony Stark que nós finaliza esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam. Me sigam no Instagram. Cami Hype. Você tá ligado, né, mano? Que o pai é o Cami Hype. 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 Hype.